E aí família, tudo verde? Você que tá aqui no vídeo ainda e não é inscrito, por favor se inscreva! Vamos logo chegar a 100k e estamos perto de bater essa marca. Gente, por favor, verifiquem, faz esse favorzinho por mim, verifiquem aqui se o sininho de notificação está a opção toda, gente, porque o YouTube não tá entregando. Inclusive eu postei um vídeo ontem, gente, o vídeo teve um alcance muito curto, eu queria que você assistisse, vou deixar aqui no card também, tá? Então deixa aquele gostei também se vocês gostaram do conteúdo aqui do canal. Hoje, às 8 horas, terá live no canal do Debate a Viverde, eu vou estar presente junto com o pessoal, tá bom? Então eu conto com vocês, vou deixar o link aqui embaixo já da live, é só vocês clicarem e ativarem o sininho lá, tá? O lembrete. Bom, gente, eu vou comentar alguns assuntos aqui com vocês hoje, eu vou fazer um giro de notícia, tentar ser breve novamente, não vou soltar a vinheta. Eu vou trazer alguns assuntos aqui, que inclusive vocês perguntaram pra mim ontem se eu estava sabendo de alguma coisa no comentário do vídeo de ontem. E eu vou começar falando aqui com vocês, gente, sobre o Scarpa. O Scarpa, que eu falei pra vocês aqui há um mês mais ou menos, dois meses, né, que nós já entramos aí nesse período de quarentena, que o Atlético Mineiro surgiu um interesse pelo Scarpa, né? Só que não foi concretizado nem nada, aí voltou a esquentar agora essa negociação. Na verdade, gente, eu vejo um Scarpa muito diferente desde o começo do ano, quando teve aquela negociação milionária, foi até na época que o Palmeiras estava disputando aquela Copa Mickey e tal. Depois daquele episódio, gente, o Scarpa nunca mais foi o mesmo. Eu posso falar com propriedades de pessoas que trabalham lá dentro do Palmeiras, que acompanham o dia a dia do Scarpa, me falaram que o Scarpa realmente, gente, nos treinos não é o mesmo atleta mais. Eles enxergam o Scarpa muito desmotivado, né? Ele não tenta algo diferente no treino, é aquele feijão com arroz. Ele fica o tempo todo ali cabisbaixo e, ao certo, ninguém sabe o que aconteceu, por conta, se foi realmente por conta dessa negociação e do começo do ano que não deu certo. Por que que ele está fazendo o corpo mole? A gente reclama muito do Lucas Lima, que o Lucas Lima faz corpo mole, mas o Lucas Lima faz corpo mole desde quando chegou o Palmeiras. O Scarpa, não. O Scarpa, no passado, estava bem motivado, até por todo o esforço que o Palmeiras fez, né, para conseguir a contratação do Scarpa. Então, o Scarpa, ele sempre se mostrou um cara muito dedicado, mas nesses últimos meses, nesse começo de ano aí, depois dessa negociação que ia acontecer e não aconteceu, realmente o Scarpa mudou bastante. Não sei ao certo ainda se seria uma troca, se seria definitivo, como que seria feito isso, mas eu atualizo vocês depois. Eu só estou reforçando porque eu já tinha trazido essa informação aqui para vocês e agora que esquentou um pouquinho mais aí por conta da parada que nós estamos vivendo, né, acredito que deve ter acontecido, avançado um pouquinho mais nas conversas. Eu acho que compra é muito difícil, ninguém está com dinheiro para comprar agora, mas quem sabe não vem um jogador lá do Atlético Mineiro para a gente. Quem vocês queriam aí para fazer uma troca com o Scarpa? Deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? E o outro assunto que eu queria comentar rapidinho com vocês, inclusive saiu ontem, mas eu não trouxe para o vídeo de ontem, que é a redução de 25% do salário aí dos jogadores e comissão técnica da Sociedade Esportiva Palmeiras. É uma atitude muito boa, né, fiquei muito feliz que o Palmeiras tenha mexido realmente no salário daqueles que são os atletas, daqueles que mais ganham ali dentro do Palmeiras, né, ao contrário do que o Flamengo fez, demitindo funcionários em massa, o Corinthians aí que acabou mexendo no salário de funcionários. Então o Palmeiras fez o correto e quando faz algo correto, com certeza eu vou vir aqui e elogiar, né. 25% não é nada comparado ao absurdo que eles ganham, né. E eu tenho certeza que isso daí eles vão ser recompensados depois, daqui a dois, três meses, esses 25%, com certeza o Palmeiras vai dar um jeitinho de pagar lá na frente quando tudo se normalizar. Enfim, a outra informação que eu queria trazer aqui para vocês, gente, é sobre o Arthur Cabral. Quem aí lembra do Arthur Cabral, o atacante que foi contratado no Palmeiras aí, né, e que foi pouco utilizado pelo Felipão. Eu, dona Cássia, aqui, defendia pra caramba o Arthur Cabral, então quem me acompanhou muito ano passado deve ter visto uma insistência até chata da minha parte pedindo para que o Arthur fosse utilizado, gente. Eu acho que o tanto que eu pedi o Arthur, gente, para ser utilizado é que eu não aguentava mais Reborra e Davis. Então, putz, eu falava, não, tem que dar uma chance para o Arthur. Ele foi utilizado algumas vezes e uma vez até... Até teve um jogo que ele foi bem pra caramba, não vou me recordar aqui, eu sou muito ruim de memória, mas depois o Felipão acabou optando por colocar ele no banco e saíram até alguns buchichos que ele estava acima do peso e até o último jogo que ele entrou, eu vi muita gente reclamando, falando que ele estava arrastando em campo, que realmente ele estava muito acima do peso. Eu utilizaria, com certeza, o Arthur Cabral mais vezes. Eu acho que foi um dos jogadores que foi injustiçado, até pela oportunidade que Borre e Davidson teve sendo perna de pau, né. Mas, enfim, o que eu queria falar sobre o Arthur, para quem não sabe, ele está lá na Suíça e o contrato dele está se acabando aí. E surgiu o interesse aí de alguns clubes, gente, e espanhóis, e alemães. Então, talvez o Arthur nem volte aqui mais para o Palmeiras, ele vá para a Europa mesmo, fique por lá, porque tem um interesse muito grande nesse atleta. Tá? Ele é um jogador novo ainda, gente. É um jogador novo e, assim, seria para o Palmeiras uma boa oportunidade no mercado, porque hoje ele está valendo aí quase 30 milhões, né. Então, seria um dinheiro que iria entrar nos caixas do Palmeiras e ajudaria, talvez, uma contratação. Quase 30 milhões, no momento que nós estamos vivendo, é muita grana, né. Tipo, poxa, seria um dinheiro aí que ajudaria pra caramba. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês realmente venderiam o Arthur, ou se vocês trariam ele de volta para o Palmeiras, dariam mais oportunidades para ele, ou o momento para ser utilizado era aquele com o Felipão, agora não é mais o momento para ele. Eu quero saber a opinião de vocês aí, e vamos ver, mesmo se essa negociação aí vai se concretizar, eu trago para vocês. Belezinha? E só para finalizar e comentar rapidinho, porque vocês me perguntaram ontem também, Cássia, tá sabendo de alguma coisa, de algum patrocínio árabe aí no Palmeiras, né, algum shake querendo comprar o Palmeiras? Gente, não, não estou sabendo nada sobre isso, tá bom? Eu acho que é mera especulação, são apenas verdades, eu até acho que isso seria quase impossível de acontecer. Eu posso falar para vocês que de 100%, a chance disso acontecer seria 1%. Gente, se nós somos odiados por ter um patrocínio tão forte como é a Crefisa, vocês imaginam se vem um shake, injeta milhões, compra o Palmeiras aqui e aí pronto, aí a gente começa a ganhar títulos atrás de títulos e ia falar, pronto, o Palmeiras está comprando tudo, o Palmeiras comprou o shake, compraram a CBF, compraram a Federação Política de Futebol, compraram a Comembol, vocês já sabem, né, compraram a juizada toda. Com certeza o pessoal ia falar muito sobre isso, mas brincadeiras à parte, eu não sei se seria bom. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostariam aí que o Palmeiras virasse uma empresa, né, que viesse um cidadão aí e comprasse o Palmeiras, se isso seria bom para o Palmeiras, para investimentos, para compra de jogadores, para o Palmeiras ganhar títulos, o que isso traria de benefício para o Palmeiras? Eu não consigo ter uma opinião formada sobre isso, porque eu acho que seria impossível, algo impossível de acontecer, então eu nunca pensei nessa possibilidade, mas eu queria saber a opinião de vocês aí, se caso um dia isso se tornasse verdade, né, gente? Bom, era isso, eu queria comentar rápido mesmo sobre, se liguem hoje às 8 horas da noite no canal do Debate Ave Verde, a live, tá bom? Então não perca, gente, é isso, obrigada por terem ficado comigo até o final, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e avante palestra! Tchau, tchau, tchau!